Eu Tenho Asas A Voar, Voando como um balão, um avião, um gavião Acima das nuvens, mais alto que a chuva A Voar, A Voar, A Voar Eu Faço o meu ninho, na nuvem mais branca que há no céu Eu Tenho Asas, Posso Voar Como um ar da volta, posso morar Posso viver no ar A Voar, A Voar, A Voar Pra Qualquer Lugar A Voar, A Voar, A Voar No Rumo do Sol Eu Tenho Sol Eu Tenho Céu Eu Tenho Asas Venham Vem Posso Voar Posso Voar E vou voar Pra bem longe Eu Tenho Asas Posso Voar Posso ver mais de perto o que tem no céu Posso no ar morar A Voar, A Voar, A Voar, A Voar Eu Tenho Asas Respondido Para no céu Grande Zarios Meu herói já chorou, já morreu de medo Meu herói é fraco, ele é um fracasso Meu herói é amor, só sabe dar beijos Nunca vou te brigar, se brigar apanha Meu herói é isso Meu herói é isso Meu herói é isso Meu herói é isso Meu herói já chorou, já morreu de medo Meu herói é fraco, ele é um fracasso Meu herói é fraco, ele é um fracasso Meu herói é amor, só sabe dar beijos Nunca vou te brigar, se brigar apanha Meu herói é isso Meu herói é isso De ver hoje é isso, de ver hoje é isso É só se viver uma vez E é minha vez de viver e forçar Não quer me ouvir Nem quer deixar minha voz ser ouvida Mas eu sou um poeta, um cantor E tudo que eu sei é cantar e amar É o que eu sei E bem ou mal Afinal Não desisto, insisto e você vai ver Vai ouvir Pensei um pouco que a vida não tem mais razão Se não tem razão Pra gente ver que viver é melhor que morrer Só se morre uma vez Se for minha vez de morrer Vou morrer Vou Mas você Vai ter que ouvir Escutar O que eu canto já quase sem voz Eu falei E não volta atrás Você tem que vir Onde eu for não faz bará Para onde eu vá Pega o que tem e vem já Eu não vou te esperar falar Quem dá vai pensar Em deixar pra trás Casamento, filhos e convenções Pega o que tem e vem já Eu não quero mais Esconder Com você Medo de alguém nos ver Medo de alguém falar Não Te encontrar E voltar Antes de anoitecer Sem vontade De voltar Não Eu não vou mais Quero só Quero te mostrar Sair por aí Com a mulher que eu amo E dizer Essa é minha mulher Eu não vou te esperar falar E ainda vai pensar E ainda vai pensar Em deixar pra trás Casamento, filhos e conversões Pegue o que tem e vem já Eu não quero mais Esconder Com você Medo de alguém nos ver Medo de alguém falar Não Não Te encontrar E voltar Antes de anoitecer Sem vontade De voltar Não Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou te esperar falar E ainda vai pensar Em deixar pra trás Casamento, filhos e conversões Pega o que tem e vem já Eu não quero mais Esconder Com você Medo de alguém nos ver Qual remédio pro coração? Quero álcool pra solidão Quero os bares que nunca fecham E a companhia de gente aberta Eu pago tudo que eu beber Pago o tempo que eu amar Eu preciso de uma amante Da lealdade De um amigo Eu não Quero as mesas vagas de um bar Eu não quero viver sempre só Eu confesso ter medo de mim E é por isso E é por isso que eu peço Esse tal remédio Pro coração Quero álcool pra solidão E assim invento Em mim um amigo Eu sigo E assim eu sigo Só eu comigo Só eu Eu não quero mais 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 E então eu quero mais E então eu quero mais Eu mantamo Eu gosto Eu sei Eu não quero mais Eu to ACTA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quem é que você pensa que eu sou pra me humilhar? Zombando desse amor, eu não vou passar a vida te esperar Envelhecer só pra te ter pra mim Pois faça que eu faço ainda mais Pois saia que eu saio ainda mais Pois traia que eu te traio ainda mais Você não sabe que eu sou capaz De te mandar embora, te deixar agora e morrer de amor De te rasgar a roupa, agir como um louco, me matar de amor Quem é que você pensa que é pra maltratar? Quem vive é te esperar, não espere do meu corpo a solidão Eu sei amar, mesmo sem ter amor Eu tanto posso ir como ficar Eu tanto sei amar como odiar Eu tanto sei sorrir como ferir Não brinque com a paixão que eu sou capaz De te mandar embora, te deixar agora e morrer de amor De te rasgar a roupa, agir como um louco, me matar de amor Eu tanto posso ir como ficar Eu tanto sei amar como odiar Eu tanto sei sorrir como ferir Não brinque com a paixão que eu sou capaz De te mandar embora, te deixar agora e morrer de amor De te rasgar a roupa, agir como um louco, me matar de amor De te mandar embora, te deixar agora e morrer de amor De te mandar embora, te deixar agora e morrer de amor Não importa o que os homens deixaram Nesse mundo para você E nem o que eles disseram Você é só você Não importa o que os homens fizeram Na história para você E nem as roupas que usarão Você é só você Olhe seu mundo Olhe seu mundo Sua vida Viva como quer Olhe nos olhos Só se sabe O que a gente vê Olhe pra fora Ninguém vive Mais do que uma vez Pare, olhe, veja Sua vida Viva como quer O importante não é a gravata A vitória e calça iguais Você escolhe a sua roupa Você é só você Nossa vida começa na gente Nada importa Nada importa Antes de nós Você ainda tem vontade Pois faz o que quiser Olhe seu mundo Sua vida Viva como quer Olhe nos olhos Só se sabe O que a gente vê Olhe pra fora Ninguém vive Mais do que uma vez Pare, olhe, veja Sua vida Viva como quer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tempo tem passado Tão depressa Que dá para pensar Que o tempo tem agora Menos tempo Pra passar Tudo foi tão ontem Tudo é tão hoje Em memória de ontem Hoje e amanhã Rola em silêncio Rola em silêncio Rola em silêncio Como um novelo Um novelo de lá O tempo tem passado Tão depressa Que dá para pensar Que o tempo tem agora E agora menos tempo E agora menos tempo Pra passar Tudo foi tão ontem Tudo é tão hoje Tudo é tão hoje O tempo tem passado Tão depressa Que dá para pensar Quem quiser que lave as mãos Quem quiser Quem quiser virar as costas Tão depressa Que dá para pensar E agora menos tempo Eu não vou dizer Quem quiser que diga amém Quem quiser que diga amém Quem quiser que diga amém Quem é assim Quem quiser que você Quem quer que diga amém Cuide bem Cuide bem pra não se descontar E bater com a porta na cabeça Eu não vou dizer que nada, nem muito obrigado por poder viver Sou ainda um ser humano e vou falar o que eu pensar Eu não quero ser cobaia quando o mundo ensaia como se morrer Sou ainda um ser humano e vou pensar o que eu falar Sou ainda um ser humano e vou falar o que eu pensar Sou ainda um ser humano e vou pensar o que eu falar Sou ainda um ser humano e vou falar o que eu pensar Sou ainda um ser humano e vou pensar o que eu falar Sou ainda um ser humano e vou pensar o que eu falar Sou ainda um ser humano e vou pensar Amém. 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 Amém.